Oi Raquel, tá cuidando de criança? Oi Raquel, tudo bem? Não, é seu sobrinho, você não veio ver seu sobrinho? Meu sobrinho? Sim, seu sobrinho. Mas eu achei que ele tava lá no quarto com o pai dele, mas... Meu sobrinho, você tem certeza? Não, mas essa criança não tem nada a ver com o Bruno? Como assim Rebeca? Lógico que é filho do Bruno, é a cara do Bruno. Mas, olha, você vai me desculpar, mas isso aí não tem nada a ver com o Bruno não. Olha os traços dessa criança, nem com você para o direito, mas com o Bruno? Ah não, não tem nada a ver. E olha que assim, os nossos sobrinhos, é tudo igual. Nossa, um idêntico ao outro, um nariz assim, mas essa criança não tem nada a ver com o Bruno? É até meio moreninho, e o Bruno é branco? Você também é branquinha? Não tô entendendo não. Ô Bruno, vem aqui. Onde é o Bruno? Tá aí? Tá, Bruno. Oi, oi, oi. O que que tá acontecendo? É, esse aqui que eu sou filho? É. Mas, essa criança não tem nada a ver com você, Bruno, não tem certeza que é seu filho? Ô Bruno, você vai permitir a sua irmã falar desse jeito? A criança é a sua cara? A sua irmã vem lá de longe, lá pra vir aqui, pra falar que o filho não é seu? Como assim? Não, mas o filho é meu sim. É, não sei por que você tá falando isso. Tem certeza, Bruno? Olha pra ser criança, não tem nada a ver com você. Não, eu confio na minha esposa. Eu não vou deixar você ficar falando assim com ela. Eu não sei onde você tá querendo chegar, mas o filho é meu sim, e eu confio nela. Olha, é um absurdo, Rebeca. Você vim aqui na minha casa pra falar uma coisa dessa, sabe? Eu sei o que eu tô falando, e o filho é sim do Bruno, e é a cara do Bruno nessa criança sim. Você que vem caçar defeito onde não existe, tá? Ô Bruno, ó, dá um jeito na sua irmã, tá? Dá um jeito na sua irmã, porque eu não sou obrigada a ficar passando por uma humilhação dessa dentro da minha casa. Olha, Bruno, eu não vou tolerar. Eu não vou tolerar ela ficar aqui dentro de casa desse jeito. Fazendo, olha, não, não, não tem condição. Resolve aí com a sua irmã, porque não dá. Rebeca, vamos ali conversar na cozinha. Vamos, vamos ali conversar. Que negócio que é esse? Você vem aqui na minha casa, fala que o filho não é meu. O que que tá acontecendo? Onde você quer enxergar com isso? Ah, Bruno, vamos ser sinceros, né? Aquela criança não parece nada. Eu achei até que era filha de outra pessoa, que ela tava cuidando de babá. Não tem nada a ver com você. Nada a ver. Olha os traços daquela criança, nada a ver com você. Olha, eu sei que essas coisas aí, às vezes é muito mito, né? O povo que fica com essas coisas de antigamente, mas... Olha, literalmente, literalmente. Você sabe que na nossa família todo mundo é igual ao outro. Pelo menos o nariz, assim, né? Meio gordinho, sei lá, uma cabeça grande. Olha, desse jeito eu não vou poder deixar você ficar aqui em casa, porque você tá arrumando confusão. E outra, a minha esposa não pode estar passando raiva, né? Porque ela tá amamentando e desse jeito não vai dar pra você ficar aqui. Nossa, Bruno, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo com a sua irmã. Eu vim de longe. Eu cheguei hoje, cansada de viagem, só pra ver vocês, pra ver essa criança que eu acho, né? Que não é feito seu. Mas, olha, eu tô falando isso pro seu bem, viu? Você vai me mandar embora por causa do que sua mulher tá falando? A sua irmã, gente, do seu sangue, depois você vai cair de cara, tá, tá, viu? Ó, eu vou, vou ir pra fora lá, vou arrumar mais coisa ali, mas eu, depois eu falo com o nariz aí. Meu Deus do céu, mano. Cada coisa. Então, Manoel, minha irmã chegou conversando lá, cara, falando que o filho não é meu. Como assim, cara? Pô, eu conheço a Raquel, cara. Então? A Raquel, pelo menos eu acho que não se sujeitaria a fazer alguma coisa dessa, imagina? Ter um filho de outra pessoa, falar que é seu. Cara, senão não é? Como que é a relação da sua esposa com a sua irmã? Porque, cara, sua irmã, ela chega, vem dos Estados Unidos. E a primeira coisa que ela fala, tudo bem que eu não tinha visto que a criança ainda, mas a primeira coisa que ela fala é uma coisa dessa, não sei. Eu acho que, assim, talvez a sua irmã não vá com a cara da sua esposa e, não sei, pode ser puinha, cara. Ah, pode ser, né, Manoel? Mas eu não sei, cara. Porque, assim, eu confio na Raquel, né, mas minha irmã vem, assim, fala essas coisas. Cara, assim, só sugestão, tá? Você já pensou em fazer um DNA? Eu vou pensar pra falar assim, mas dá pra fazer, mas tem que ser escondido, né? Então, cara, ó, assim, você sabe que eu tenho bastante contato e tal, e tem um amigo meu que trabalha numa clínica, cara. Então, sai que eu ia escolher isso pra você. Se você quiser, cara, a gente tenta fazer um exame. Escondido, não sei, você que sabe, né? Se você não quiser revelar pra sua esposa, por medo dela ficar chateada e tal. Mas, cara, assim, tem que descobrir isso, porque, pra ser sincero, tá? Amigo. Eu também não acho aquela criança nem um pouco parecida com você, cara, mas também não sei. Entendeu? Assim, o que a Raquel sempre transpareceu é que ela é uma pessoa honesta, super de boa, só fica em casa também, entendeu? Mas, assim, já que a sua irmã tá implorando, insistindo que não é seu, não sei, né? Vai dar um sexto sentido, vai saber, né, cara? Pode ser, então, tem que dar um jeito de fazer escondido, né, sem ela saber. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o meu brother da da clínica, mas, não desculpa, isso fica só entre a gente, tá? Eu desculpo com isso, até porque, até se cair do ruído da Raquel, porque a mulher vai ficar chateada, né? Entendeu? Mas, vai o seguinte, vamos fazer isso, então. Eu vou, eu vou, o meu celular tá aqui, tá lá em casa, eu vou lá em casa tirar o celular, vou falar com ele lá. A gente tinha a máquina de fazer isso aí, fechou, então. Beleza? Irmão, toma um momento, tá, vai dar tudo certo pra você lá, beleza? Oi, Raquel. Oi. Você não tem nada pra mim dizer, não? Essa criança realmente é minha? Ué, Bruno, como assim? Claro que é sua. Ah, não acredito, Bruno, que você tá dando imposto com a sua irmã. Olha, realmente, é minha essa criança? Sim, é sua, sim. Então, eu fiz o exame de DNA e mostrou que ela não é minha. Ai, como assim? Não é sua? Esse exame deve estar errado. Olha só, para de mentir, tá? Eu fui lá, fiz o exame, o exame não mente. Você fez aqui, minha irmã veio aqui e desconfiou, fez minha irmã ir embora. E eu fiz o exame, o exame vai mentir? Ai, mas eu posso te explicar, eu posso te explicar. Ah, mas não é assim, não é da maneira que você tá pensando, não. Negativo, eu fiz o exame e você vai pegar essa criança e essas coisas e vai embora da minha casa. Eu não quero saber mais de mim. Mas, Bruno, deixa eu me explicar. Não, eu quero explicar o quê? Olha aqui. Não é assim, por aí. Não, eu aceito isso. Eu aqui, sendo um pai, enquanto é filho de outra... Não, não aceito isso não. Eu não vou ser pai de filho que não é meu, não. Negativo. Pode pegar suas coisas e ir embora. Ai, tá bom, né, Bruno? Mas, você deveria deixar eu me explicar. Não, não quero saber de nada. Você fez minha irmã ir embora. Minha irmã que veio de longe, dos Estados Unidos aqui. Não, não quero saber de nada. Pode pegar suas coisas e ir embora. Não, não quero saber de nada.